Hoje eu vou fazer pra vocês um review da calça tino da Laue e eu não vou ficar tomando seu tempo, vamos direto pro assunto, então até como uma retribuição, deixa um like pra engajar o conteúdo e também comenta se você já tem calça tino no seu armário e quais cores que você tem. Bom, é o seguinte, a Laue eles tem quatro opções de cores na grade deles, tá? Tem azul marinho, areia, bege e preto. Eu já estou vestindo aqui ó, a calça areia pra vocês verem, tá? E essa calça ela tá sem ajuste, ainda não tive tempo de levar pra costureira, tá? Pra arrumar, mas fiquem tranquilos que eu vou dar uma ajeitada pra vocês verem como que ela ficaria ajustada na minha perna, tá? E suposto, dá pra perceber que a calça da Laue é uma calça que tem um caimento slim fit, porque ela tem uma modelagem que vai acompanhando o formato da perna. Essa daqui é a numeração 42, então pra que você tenha referência, já saiba que eu tenho 1,80, peso mais ou menos 73, 72 quilos e eu sou magro, né? Eu sou magro basicamente e tô aqui com a calça 42 da Laue, tá bom? Esse daqui que é o modelo areia, ele veio aqui na região da cintura, cedo licença, né? Vou ter que levantar aqui pra mostrar pra vocês. Ele veio na região da cintura um pouco largo, né? Dá pra ver aí então ó, que tá um pouco larga a calça na região da cintura. Eu precisaria então ou utilizar essa calça com cinto ou na hora que eu for mandar pra costureira pra ajustar a barra, eu também teria que pedir pra ajustar aqui a cintura, porque se eu utilizar assim ela vai ficar caindo. E por que que eu não pegaria um número menor? Eu tenho uma calça da Laue aqui que é 40, que é essa azul marinho, já vou vestir pra vocês verem, tá? Ela funciona, mas fica mais apertada do que o estilo que eu curto. Então eu ficaria com a 42 porque principalmente aqui na região da coxa, ela tá super confortável e tá na pegada que eu gosto. Ajustando a cintura ia ficar perfeito. Em relação a barra, vocês veem ó, que ela tá muito dobrada aqui, né? Então eu não gosto de utilizar assim, nem sugiro que você utilize assim. Então daria, tá? Tem gente que gosta de fazer a dobra da barra assim na raça mesmo. Eu acho que pra improvisar funciona, mas na minha opinião não tem nem comparação a estética de uma calça com a barra feita mesmo, tá? Colocar profissionalmente e dobrada desse jeito, pra mim não tem comparação. Mesmo se você fizer aquela técnica pin roll, que a gente já até sugeriu muitas vezes, né? Que é tipo você ganchar aqui ó, pra deixar ela mais afunilada na perna. Então você vê que você faz essa técnica, ela fica mais afunilada, só que fica com umas dobras assim, enfim. Eu não gosto, eu acho que não tem comparação quando você manda a calça pra ajustar. Quando eu mandar essa calça aqui pra ajustar, ela vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Isso se eu só pedisse pra puxar a barra pra cima, sem pedir pra afunilar. Daria até pra pedir pra afunilar um pouquinho, quer ver? Segura aí. Eu vou colocar aqui umas presilhas, pra vocês terem uma ideia de como ficaria se eu pedisse pra afunilar um pouquinho essa calça. Ó, você pode pedir pra dar uma afunilada na calça, pra ficar nesse esquema assim. Eu gosto, eu prefiro, faz o mesmo estilo. É mais slim fit, não é skinny, porque a calça não tá assim, né? Grudada, é slim fit e eu prefiro mais. Apesar de que assim eu acho que funciona. Não acho que tá parecendo desleixado assim, mas aí tem uma pegada mais tradicional. É pra quem não é tão contemporâneo, não gosta tanto dessa pegada mais magnética pras suas peças. Eu prefiro quando vai afunilando assim na região do tornozelo. Pronto, estou aqui ó, com a calça beige deles. Então deixa eu mostrar a cintura pra vocês verem, ó. Como a cintura já tá mais ajustada do que o outro modelo, né? Não tá largo, consigo até utilizar assim se eu quiser. Inclusive, ó, aqui na parte de trás tem bolso embutido, porque vocês já devem saber que a calça Tino, ela é uma calça com um corte de alfaiataria. Então tem bolso faca, né? Tem esse caimento mais slim fit. Aqui ó, detalhes do botão, tá vendo? Super bem costurado. As costuras aqui de fora também. E aí, claro, eu também mandaria essa barra pra ajustar. Então olha só que irada essa calça da Lau e eu gostei muito da proposta deles nessa peça. Ela é produzida 98% em algodão, 2% em elastano. Então ó, tem bastante mobilidade, tá vendo? Eu consigo me mexer, cara, sem problema, eu não sou tão elástico assim. Mas ó, eu consigo me mexer sem problema nenhum, tá vendo? Bem tranquilo, bastante confortável. Porque ó, deixa eu ver se vocês conseguem reparar aí o quão elástica ela é. Esses 2% de elastano são mais do que suficientes pra trazer esse conforto, mesmo que a calça tenha essa proposta slim fit aqui, acompanhando aqui a silhueta da sua perna, tá? Coloquei aqui a camiseta pra dentro, ó, pra vocês verem melhor a calça. Inclusive essa é uma maneira legal de utilizar esse tipo de calça com camiseta, né? Pra você trazer um alinhamento maior, respeitando a proposta levemente mais formal da calça tina em relação a sarja e a jeans. E olha só que legal, bonitos detalhes dessa calça. Show de bola, né? Aí se você quiser, você pode colocar um cinto aqui com camisa, enfim. A calça tina é super versátil, a gente já tem bastante conteúdo sobre isso. Agora, vou colocar a calça azul marinho pra vocês verem o detalhe da numeração 40 no meu corpo. Então olha só aqui a calça 40. Ela serve, ela funciona, ela não limita a minha movimentação. Só que pro meu estilo, eu acho que ela já tá bem mais ajustada do que eu gosto. Essa daqui, eu considero que fica até skinny na minha perna. Pra quem tem um estilo mais magnético, mais sexy, uma pegada mais moderna, eu acho que funciona esse tipo de caimento. Você também tem que tá bastante confiante com o seu corpo, né? Porque vai tá demarcando aqui. Você repara que, inclusive, até na parte de baixo, essa numeração 40, ela vem acompanhando aqui minha silhueta, ó. E a barra nem tá feita, mas já tá também bem melhor do que as outras duas que são numeração 42. Então, ó, só de dar uma dobradinha aqui, até a questão do afunilamento, já tá quase que perfeito nessa numeração 40 para mim. Talvez se eu levasse pra costureira essa calça aqui, eu nem sei se eu ia pedir pra afunilar, pra ser sincero. Porque, ó, só de fazer a barra, ela já tá bem da hora. Agora, aperta um pouquinho, entendeu? Ó, você vê que eu sou magro, né? Eu tenho aqui umas gordurinhas, e com essa calça até aparece um pouquinho, tá vendo? Agora, uma coisa importante que eu quero dizer, que eu vi o pessoal comentando numa postagem que a gente fez lá no Moda Masculina, que falaram que pessoas que estão acima do peso não podem usar calça chinos, ou não devem, ou não é adequado. Cara, isso daí não tem nada a ver. A questão é que quem tá acima do peso, às vezes, se incomoda um pouco de usar uma peça um pouco mais ajustada, porque isso vai acabar realçando detalhes que ele não gosta do corpo dele. Mas aí é só você pegar uma calça que não fique tão ajustada. Pega uma numeração maior, que vai ter um caimento ali, que não vai ressaltar essas questões do seu corpo, que você não se sente tão confortável hoje. Mas não tem nada a ver, limitação de calça tino com quem tá acima do peso, pelo amor de Deus, tá bom, gente? Então, se ficou qualquer dúvida sobre essa peça aqui da Lau, você deixa nos comentários que a gente vai responder. Lembrando que eles também têm na cor preta, que eu não mostrei aqui porque eu não tenho, tenho essas três, não tem a preta, mas você dá uma entrada no site pra ver mais detalhes. Quando você for fazer sua compra, você pode utilizar o nosso cupom Moda Masculina15 pra garantir 15% de desconto e frete grátis. Então, eles têm esse esquema aí que favorece muito também a sua compra, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tô deixando outros dois conteúdos sobre calça, que certamente vai te ajudar no seu estilo. E a gente vai se ver no próximo vídeo, beleza? Valeu, gente! Até mais!